Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para a gente conseguir... Porque vai ter um inimigo aqui com um nível azul, né? Com elemento azul. Então, bora aqui falar com esse cara aqui. Quem são vocês? Ah, sim! Vocês devem ser os novos ajudantes sobre os quais me falaram. Claro, aparecendo à noite, tranquilo. É isso mesmo, com certeza. Ó, ótimo! Chegaram na hora certa. Minhas costas têm doído ultimamente e assim não pude alimentar os dragões. Eu quero que façam isso por mim. Você tem uma chave para o solar? Certamente, não me importaria em dá-la se aceitarem esse trabalho. Faça, Serge. Você irá alimentá-los? Claro! Tudo que tens que fazer é alimentar os dragões e satisfazer a fome deles. Te daria um presente melhor dependendo de quantas vezes você alimentar os dragões. Certo, pessoal, a gente já tem aqui um minigame. Muito interessante. Até 40 vezes é tranquilo, o negócio é 100 vezes. O que acontece? Você tem que alimentar os dragões. Vamos mostrar aqui? É melhor mostrar do que falar. Vou botar aqui 10 vezes. São 10 vezes, hein? Ok, estarei contando. Boa sorte para você. Pega o feno. Ó, quando ele pedir comida, você já pega. É tranquilo, não é uma coisa muito difícil. Vem aqui, enche, ó. Dá comida para ele. Eu até estou bem acostumado com isso aqui. Vem aqui, pega o feno. Fica mexendo bem rápido que não vai ter problema, ó. Tranquilo? Beleza. Boa. Já conseguimos, então. Um trabalho bem feito. Você vai encontrar a chave lá no armário. Aceite isso. E aqui está um presente que eu prometi. Almofada joelho. Vem algum dia alimentar os dragões para mim novamente. Certo. Eu vou fazer agora o 20. Todos. Eu vou fazer todos aqui já para mostrar para vocês. Já que eu já estou acostumado a fazer isso aqui. Eu vou mostrar só o prêmio para vocês. Bora lá. Beleza. Consegui aqui o de 20. Lembrando que você não pode deixar os dragões ficarem vermelhos. Que daí você perde. Vamos ver. Elmo de bronze. Beleza. Vamos fazer agora. Eu vou fazer o de 30, né? Se eu não me engano. Vamos. Vamos alimentar. 30 vezes. Vamos lá. Beleza. Fiz agora o de 30. Beleza. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Armadura de bronze. Beleza. Agora eu vou fazer o de 40 e depois o de 100. 40 vezes. Boa. 40 vezes. Por enquanto ainda está fácil. Excelente. Um trabalho bem feito. Há algo pequeno por aqui. Recuperando tudo. Real ao algo. Vem algum dia alimentar os dragões. Cara, que beleza. Agora o bicho pega. Agora é 100 vezes. Se preparem agora que o bicho vai pegar. Deus do céu. Ninguém nunca nem mesmo fora foi capaz de completar isso. Embora tenha ouvido falar a respeito de uma tentativa lendária. Um homem alcançou uns 99 antes de sofrer um ataque cardíaco. Você ainda quer tentar? Mas é claro. Bem, faça uma tentativa. São 100 vezes, hein? Ok. Vou estarei contando. Boa sorte para você. Vamos lá. Fazer aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cinco. Não é fácil. Sempre tem um feno na mão. Vamos lá, seus filhos da mãe. Vamos lá, seus filhos da mãe. Seus esfomeados. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora, bora. Temos ainda um bocado pela frente. Tenham noção de quantos fenos vocês têm na mão, hein? 43. Bora lá. Ah, droga. Droga. Não, 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 não. Ae, consegui. Uhul. Caretada aqui foi demais. Deus do céu, ele conseguiu. Quanto a hoje, você agora é oficialmente o mestre de alimentador de dragões. Excelente, um trabalho bem feito. Há algo pequeno por aqui. Colete de ferro. Vem algum dia alimentar os dragões para mim novamente. Beleza, pessoal. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui de espólios. Mas, cara, nós fomos muito bem. Fomos bem mesmo. Colete de ferro. Caramba, conseguiram um monte de coisa boa aqui. Defesa mais certo. Vamos equipar aqui o nosso amigo aqui. É a almofada joelho. Vamos ver ela aqui. Ela não pode colocar mais nada? Não. Beleza, pessoal. Fizemos tudo o que dava para fazer aqui. Nós vamos ir aqui agora. Pegamos a chave. E agora podemos retornar. Cara, fomos bem para caramba. Eu ainda estou... Estou bem nisso aqui ainda. Ainda faço direitinho. Certo. Agora a gente tem que evitar só os caras de novo. Tem necessidade de fazer batalha por aqui. Certo. Tranquilo. Agora a gente vem por aqui. Deixa os caras... Sai fora, mano. Sai para lá. Vamos vir aqui para esse canto aqui. E aqui nós vamos pegar uns itens. Aqui na porta. Torna amarelo. Bom. Vamos ver o que eles estão falando aqui, esses trouxas. Olá, cara. Você revistou o convidado do general? Sim. Mas que bizarro. Ah, não importa. Apenas não se deixa envolver. Sim. Certo. Vamos seguindo aqui. Whatever. Se a gente fosse com o Pierre, a gente ia entrar pela porta da frente. Mas a gente não escolheu ele. Ali em cima, se eu não me engano, tem um item também. Não deixa o cara te ver. Aí ele viu. Sai fora, cara. Sai. 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 Sai de mim. Ah, ele nos pegou. Beleza. Vamos eliminar esse trouxinho, então. E é um bocado, hein? O nome? Soldado de Acácia A. Metido. Vamos aproveitar a força do Sérgio. Correr e cortar. Certo. Não foi tão bom quanto eu pensei. Vamos eliminar esse carinha aqui. Vamos eliminar esse carinha aqui. Já era um. O que temos aqui para jogar? Bomba de magma. Ótimo. Já cai para trás aí, filhão. 21. 27. Certo. Vamos. Vamos lá. Ataca, seu boiolão. 7. Vamos lá. Vamos tentar roubar. Não, não, não. Tentar roubar aqui. Furtar. Se eu não me engano, eles dão cobre, cara. Ou não, né? Vamos ver. Elmo de marfim. Hum, ruim. Beleza. Está vencida a batalha, esse xarope aí. Beleza. Lembrando, aqui dentro do Viper vai ter um bocado de coisa para a gente resolver, hein? Certo. A gente já tinha aumentado os status. Agora é só ir seguindo. Vamos subir aqui, ó. E pegar um baúzinho que tem aqui. Pomada para queimadura. Certo. E aqueles dois ali da porta, nós vamos ter que eliminá-los na porrada. Ei, pare bem aí. Como vocês entraram? Beleza. Vamos detonar esses trouxas aí. Esses são soldados um pouco mais fortes, se eu não me engano. É, tem um ali mais fortinho. O desenho dos personagens aqui são bem bonitos, hein, pessoal? Tá. Esse aí já levou na cara. Agora nós vamos usar um Pires Aéreos aqui e eliminar o outro. Vamos ver quanto é que nós conseguimos arrancar dele. Uh! 66, é? Está bom, hein? O guitarreiro burro. Sete. Não. Bola de fogo? Tá bom. Bola de fogo na cara. Os elementos finais, pessoal, são muito legais. Esses aqui são só os iniciais, hein? Já era mais um. Vamos para esse aqui agora. Vamos tentar roubar ele. Furtar. Vamos torcer que dê certo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Uh! Não falha uma, hein? Elmo de bronze. Aê! Aê sim, hein? Aê, eu gostei, hein? Aê, elemento. Vamos usar aqui um correr e cortar. Já era, filhão. Caramba, nós estamos muito fortes já no início. Mais uma batalha vencida. Nós não ganhamos nada, porque a gente já usou o que tinha para usar. E agora nós vamos entrar na mansão de Viper, o solar de Viper. Usamos a chave e entramos. Certo. Estamos aqui, nesse caminho aqui, se eu não me engano, vai estar bloqueado. Está bloqueado, ó. Existe alguma coisa bloqueando o caminho. A gente pode vir para esse lado aqui, ó. Beleza. Mas, a princípio, nós vamos mexer aqui, ó. Há uma maçaneta com número. Gira lá. Eu não sei qual é o número, né? Vamos cair aqui para, então, começarmos o que tem que ser feito aqui. Fomos pegos. Intrusos! Como foi que passaram pela nossa segurança? Hehe, eu não acredito que você cairia numa armadilha dessas. O que devemos fazer com esses tolos? Hehe, o que há de tão engraçado? Os cavaleiros são apenas um bando de bolas de cachorro. Está pedindo por isso. Fique calmo. Então vocês estão com medinho de nós, hein, franguinhos? Isso vai ser bem interessante. Vamos ensiná-los uma lição. Abram agora. Cara, não se deixe levar pela lábia dela. Caiam dentro, meus chapas. Agora, saiam daí. Beleza. Vamos encarar, é. Nós ensinaremos a você uma lição. Beleza. Quero ver se vocês são corajosos mesmo. Aqui tem uma lábia, hein. Passou a lábia no cara. Certo. São três soldados normais, então não vamos ter muito trabalho para eliminá-los. Aí, ó. Já está fraquinho, ó. A gente pega aqui, ó. Um pires aéreo e já ataca ali no outro. Vamos lá. Mais um ainda. Vai tirar dano para caramba. 64. Vamos começar a eliminar esses caras aqui, ó. Isso. Um já foi. Vamos partir para esse outro aqui, ó. Vamos tentar atacar ali um de três. Elemento. Bomba de magma. Já atira. Eu acho que a gente já vai matar aquele ali, ó. Muito bom. Aqui de agora é a vez dela. Já era. Beleza. Moleza, hein. Certo. Beleza. Por que nós não nos disfarçamos com essas roupas? O que eles fizeram com os corpos? Beleza, pessoal. Vamos andar por aqui? Certo. Vamos evitar andar por cima dos tapetes, hein? Vamos entrar nessa porta aqui primeiro. Acho que aqui é a cozinha, né? O quê? Vocês caíram novamente? Quantas vezes eu vou ter que dizer isso a vocês? Tantos para a direita e tantos para a esquerda. Entenderam? Melhor anotar isso antes que eu esqueça. Tem um Glenn aqui, ó. Estou ocupado agora. Beleza, pessoal. Aqui temos um item. Honra de cavaleiro. O que será isso? Melhora o poder de ataque, melhora o êxito, melhora o poder mágico. Cara, isso aí é bom pra caramba, hein? Vamos botar isso aqui, ó. E nele a gente bota a lupa de prata para ele acertar mais. Certo. E aí, galera? Por que diabos está demorando tanto? Cadê minha comida, cozinheiro? Aqui outro. Um enviado de porra está aqui por causa da chama congelada. Mas eu tive a impressão de que ele já sabia a respeito dela. Meus instintos mais profundos me dizem que talvez haja um espião lá de porra dentro do solar de Viper. Vai saber. Desde que esse convidado do general chegou, muitos monstros têm surgido dentro do solar. Não quero difamar o convidado do general, mas eu tenho um mau pressentimento a respeito dele. Eita, nós. Olha aí, ó. Mais um cozinheiro doidão aí. Tornar verde. A gente já achou tornar amarelo. Tornar verde agora. Tchuuu! Não estás vendo que eu estou ocupado? Não fique com preguiça agora, novato. Lavador de prato. Sim, senhor! Droga, queria ter escolhido algo mais fácil. Eu não consigo arranjar tempo para investigar. Hã? É? Não, não foi nada. Está querendo investigar alguma coisa, malandrops? Vamos sair aqui, ó. E nós vamos atrás do Glenn agora. Vocês viram que ele estava perguntando a senha. A gente vem para cá, ó. É porque a gente não seguiu ele, mas ele teria vindo para cá, ó. E ele... Ó, ele vai deixar o negócio anotado ali, ó. Melhor eu anotar isso. Aí ele vai sair, ó. E nós vemos aqui, ó. Há uma mensagem na parede. O código dessa semana é, ó. Seis para a direita e um para a esquerda. Não vamos esquecer disso, hein? Beleza. Eu acredito que aqui tem um save point ali. Temos um baú aqui para esse lado. Reviver, cara! Que beleza! Hum... Muito útil. Aqui, ó. Reviver. Ainda é nível 1, cara. Que beleza! Deixa aqui no lugar do curar. E recuperar todos. Restaura pontos de vida. Hum... Vamos deixar aqui no nosso amigo aqui. Isso. Ótimo. Beleza. Eu acho que nesse quarto é por enquanto é isso. Vamos cair fora daqui agora. Beleza? Vamos sair por aqui agora. Certo. A gente evita andar pelos tapetes para não ter batalha por enquanto. Certo. Temos a primeira porta aqui. Tem uma pessoa ali dormindo. Você está ali. Por favor, cala-se. Beleza. Temos dois baús aqui. Vamos tentar abrir esse? Aê! Tornar preto. Pequeninho é o bichinho. É o Mimic. Beleza! O Mimic está presente em tudo que é jogo, né? Bem, bem. Qual de nós vocês escolhem? Vocês têm uma chance. Vamos ver, então, qual dos dois é. Vou tentar atacar o grandão aqui. Vamos ver. Aê! Eu acho que acertamos, hein? Não sei o que nós ganhamos, mas ganhamos alguma coisa. Beleza, acertamos. Isso é importante aí. Vamos ver o que nós ganhamos. Pires aéreos. Muito bom. Ganhamos aqui. Isso é bom. Cara, vamos preparar o nosso personagem para uma batalha que nós vamos ter agora. Vamos botar mais algumas habilidades verdes. Que vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Eu acho que está bom. Aqui tem essa porta aí, ó. Essa porta é poderosa. Então tem que tomar cuidado com ela, hein? Isso, essa porta é muito forte, cara. Tem que tomar muito cuidado. Elemento Portal Geist. Nossa, tirou 20, cara. Essas porcentagens desse jogo aqui não dá para acreditar muito, não. Vamos detonar essa porta aí. Toma. 66. Portal. Hum, fraquinho, né? Acho que ele traz dois. É, um Bubby e um Komodo. Se ele trouxesse aquele pássaro gigante, eu estava ferrado. Vamos focar nele primeiro. Hum, vamos usar aqui Pires Aéreos nele. Certo, 67. Vamos continuar batendo nele. Vamos tentar roubar também. Esses Komodos nem vale a pena se incomodar muito, não. Esses bichinhos são fáceis. O problema é a porta. A porta é... É desgraçado. E ela é ligeira, cara. Vamos tentar roubar ela, que ela tem item boom para dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, roubamos. Magnificar. Beleza. Vamos continuar na porta. Essas porcentagens desse jogo aqui são muito mentirosas. Mais uma vez Pires Aéreos. Vai levar de novo. Já era. Beleza. Vamos matar agora o bichinho, senão ele vai ficar com vantagem. Elemento. Vamos usar aqui um Bomba de Magma. Daí a gente já mata o Komodo também. Tranquilo. Ótimo. Agora é o verdinho aí. Já era. Beleza. Conseguimos mais uma batalha. Tranquilo. Ganhamos uma cápsula. Essa porta é trancada. Certo. Esse bichão aí, eu sugiro fortemente que você se prepare para lutar contra ele. Certo. Vamos botar aqui mais uns elementos amarelos, verdes aqui nela. Vamos botar mais um verdinho aqui. Beleza. Se estiver jogando no emulador, dá uma salvadinha aí. Bora lá. E tem mais uma coisa aqui que eu ganhei, né? Um tal de Magnificar. O que será? Aumenta temporariamente dano de elemento em 1.5. Inimigos e aliados não é útil. Eu não vou usar isso. Beleza. Bora. Gabi, não entre. Por favor, retirem-se. Gabi, não entre. Por favor, retirem-se. Sai da frente, pô. Eu não consigo enfrentar ele ainda. Eu não posso enfrentar ele ainda. É, por enquanto não dá para enfrentar ele, não. Certo. Evita andar em cima do tapete, por enquanto. Vamos descer aqui, ó. Vamos ver o que temos aqui embaixo. Opa, mais um baúzinho. Ei, você, isso é... Bora de novo. Bem, bem. Qual de nós vocês escolhem? Vocês têm uma chance. Vamos ver aqui. Vamos no grandão? Opa, vamos ver. Acertei de novo. Esses Mimic aí não estão com nada, hein? Beleza. Mais uma batalha vencida. Mais um item adquirido. Vamos ver o que é. Pires aéreos de novo. Tá bom, né? Fazer o quê? Tem isso? Tem que ser isso. Vamos lá. O que você está fazendo aí? Eu não estou vadiando. Estou vendo, né, cara? Você precisa ter permissão para poder entrar. Agora, volte ao seu posto. Beleza. Essa parte é muito legal, né? Essa parte de tu usar... É... Disfarce em uso de armaduras. Certo. Certo. Vamos falar com eles aqui. Essa é a Câmara do Tesouro. Vocês precisam ter uma permissão especial para poder entrar. O que há com vocês, caras? Digam a senha. É só não falar nada. É só aguardar um pouquinho. Tinha ali. Eu não sei. Vim da... Ó. A senha é silêncio. Podem entrar. É uma senha meio idiota, mas é a senha, né? Certo. Tem mais um baúzinho aqui. Aqueles Mimic doido lá. Hehe. Isso é ótimo. Mas parece que a chama congelada não está aqui. Ah. Tudo bem. Então vamos simplesmente pegar o que está aqui. Certo. Teríamos uma arma poderosa aqui para o PR. Mas o PR não faz parte. Vamos pegar. Espada de bronze. Temos aqui... Pega. Armadura de bronze. E um escudo. Escudo do herói, que era o escudo do PR também. Temos um baúzinho aqui. Aconselho dar uma salvada se tiver no emulador. A baú elétrico. Agora foi um pouquinho diferente. Certo. A gente aperta aqui, ó. Há um tesouro pendurado na parede. Pegá-lo de forma cautelosa. Isso deve ser algum tipo de armadilha. Devemos deixar isso onde está. Não importa. Apenas pegue. Pingente de prata. Caímos em mais uma armadilha, pessoal. Eu te disse. Foi apenas um pequeno deslize. Mas veja. Pegamos o tesouro. Ó. Quieto. Quieto. Você também, Pipe. Hum. Vejo que vocês... Vocês... Não são realmente cavaleiros. Na verdade, estávamos apenas bem... Não importa. Revelem-se. Ela está fazendo estudo ali com o Bub. Quem é você? E por que estás nos ajudando? Oh. Quem foi que disse que estou ajudando? Sou o gênio científico do Solar de Viper. Por favor. Por favor. Podem me chamar Lúcia. Todos vocês serão minhas cobaias. Acabem com eles. Um Bub. É um semi-boys. Um semi-boys bem poderoso. É um Bub bem forte. E eu não trouxe... Eu trouxe elemento amarelo. Alguma coisa eu tenho. Esses Bub são bem poderosos. Então a gente tem que tomar cuidado com eles, hein? Vamos lá. Oito. E ainda fazem combos. Ah, bichinho. Filha da mãe, cara. Treze. Vamos ver se eu tenho alguma coisa amarela aqui. A bala elétrica. Beleza. Vamos lá. Uh. Oitenta e oito, hein? Eu gostei, hein? Morre, Lazarentinho. Uh. Vamos usar um Gran Finale? Vamos. Vocês verem o especial dele. Gran Finale. Pena que ele ainda está fraco. Caraca, ainda. Errou. Beleza. Já foi mais um. Vamos continuar atacando esse trouxinho aqui. Elemento. Vamos tentar roubá-lo. Furtar. Vai. Rouba, 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 rouba. Não estamos errando um roubo, hein? Beleza, hein? Gostei, hein? Vamos lá. Um. Dois. Três. Tu é fortinha, hein? Não quiser... Ó, voadeira, voadeira. Só na voadura. Vamos um correr e cortar. Quero ver se ele é bom mesmo. Uh. Gostei, hein? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Aê. Elemento. Bomba de magma. Daí já deixa aqui de mais forte. Morre, Lazarentinho. 23. Eu não lembro se ele é boss. Vamos ver. Eu acho que é um semi... Não. Eu acho que não é semi-boss, não. Não é considerado. Era semi-boss. Gostei, hein? Força, 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 força. Nick. Aê. Gostei. Gostei também. Beleza. Nossa, cara. Que bom. Mas eu acho que foi um semi-boss isso aí. Não é considerado como um boss. Maravilhoso. Vocês excederam minhas expectativas por derrotarem meus bubos. Agora, por favor, saiam. Beleza, pessoal. Então, nesse episódio fizemos bastante coisa. Eu vou parar o vídeo por aqui. Continuamos, então, no próximo episódio para terminar essa parte da mansão de Viper que eu achei que eu conseguiria acabar em um episódio, mas senão vai ficar muito grande. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo como eu. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei para apoiar. Se inscreva caso seja novo por aqui e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu e até o próximo episódio de Chronocross. Falou! e até o próximo episódio. E aí E aí